Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 4 do nosso curso de Introdução ao Pensamento Antigo, onde nós estamos vendo tudo sobre o pensamento antigo do período pré-socrático ao período socrático e ao período pós-socrático. Nessa aula, particularmente, nós vamos ver um pouco sobre o período socrático. Vamos ver o grande desenvolvimento científico que ocorreu entre os séculos 5 e 4 a.C., que foi marcado pelo crescimento das cidades como Atenas e pelo seu sistema político-democrático que permitiu o desenvolvimento das correntes filosóficas do pensamento. A gente vai ver que foi nessa época que surgiram os sofistas e o pensador Sócrates. Tanto é que ele teve tanta influência no pensamento antigo que o período foi dividido entre pré-socráticos e depois os pós-socráticos, de tão grande que foi a sua influência no pensamento antigo. Perfeito. Em seu esforço para entender o mundo exterior, os cosmologistas tinham criado o instrumento da razão. No entanto, os filósofos do final do século V e todo o século IV de Cristo abandonaram então o mundo da natureza e consideravam a investigação racional do indivíduo e da sociedade. Isto é, quando a filosofia investiga as questões humanas, como a ética, a política e as técnicas, os principais filósofos nesse período foram os sofistas, foram Sócrates e Platão, além dos sofistas, que eram como se fossem os civais de Sócrates e de Platão. A. Para compreendermos o período socrático ou antropológico, devemos realizar uma breve abordagem historiográfica da Grécia clássica no século V e IV a.C. quando a democracia se desenvolve e a vida intelectual e artística entra no apogeu e Atenas domina a Grécia com seu império comercial e militar. Foi nesse período socrático ou antropológico a época de maior florescimento da democracia. A cidade-estado de Atenas se transformou num estado imperialista rico e dinâmico após as guerras persas que aconteceram no século V a.C. e também com o desenvolvimento das cidades, do comércio, do artesanato e das artes militares. Atenas tornou-se então o centro da vida social, política e cultural na Grécia, vivendo seu período de esplendor conhecido como o século de Péricles. E foi nesse período também que a gente podia encontrar Sócrates nas ruas, dando as suas aulas para quem quisesse ouvir. Ele teve grande influência principalmente entre os jovens que viam nele um professor diferente, viam nele um mestre que ensinava uma forma diferente de enxergar não só as questões da filosofia, mas como as questões da própria existência em si mesmo. Ele teve grande influência também entre outros filósofos, inclusive deixou o seu maior discípulo, Platão, que escreveu a grande parte da sua aula. A grande parte da obra de Sócrates que a gente conhece hoje em dia foi graças ao registro de Platão. Muito bem, continuando, a influência da democracia na filosofia. A democracia grega possuía, entre outras coisas, duas características de grande importância para o futuro da filosofia. Em primeiro lugar, a democracia afirmava a igualdade de todos os homens adultos perante as leis e o direito de todos de participarem diretamente do governo da cidade e do governo da polis. No entanto, devemos observar que estavam instruídos da cidadania os leis que se chamavam de dependentes, ou seja, tinham pessoas que não eram chamadas cidadãos, como mulheres, escravos, crianças e velhos. Também estavam excluídos de cidadãos e sejam considerados cidadãos todos aqueles que eram estrangeiros. Muito bem, continuando. Em segundo lugar, e com consequência, a democracia sendo direta e não por eleição de representantes garantia a todos a participação no governo e o que deles participavam tinham o direito de exprimir, discutir e defender em público suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Surgia, sim, a figura política do cidadão. Ora, para conseguir que sua opinião fosse aceita nas assembleias, o cidadão precisava falar, saber falar e ser capaz de persuadir. Com isso, uma mudança profunda vai ocorrer na educação grega, que passar do padrão de homem ideal ou perfeito era um guerreiro belo e bom para o cidadão político, isto é, o ideal de educação do século de Péricles é a formação do cidadão, ou seja, a pessoa não precisava ser um guerreiro nem precisava ser bela, precisava saber argumentar, saber discutir e apresentar suas ideias. Isso era a ideia do cidadão perfeito na época. Para dar aos jovens essa educação, substituindo a educação antiga dos poetas, surgiu na Grécia os sofistas, que são os primeiros filósofos do período socrático. E qual era essa educação? Era o ensino da arte da persuasão. Os sofistas ensinavam técnicas de persuasão para os jovens que aprendiam a defender a sua opinião, o que eles chamavam de retórica. Através da retórica, eles ensinavam os alunos a defenderem as suas opiniões. Bem, para concluir, sobre o período socrático, destacamos em especial a figura de Sócrates e de Platão, seu discípulo, que escreveu grande parte da obra dele. Além de ser marcante a presença dos sofistas, figuras se constatavam com a ideia dos platossocráticas. Diante dessas discussões, vemos que a filosofia ganhou, ao invés de debates infructíferos, questões essenciais que perduraram até os nossos dias. Ou seja, o surgimento dessas duas figuras, não só de Sócrates e de Platão, mas também como dos sofistas, é que permitiu que grandes questionamentos aflorassem e perdurassem até os dias de hoje. Bem, amigos, essa foi a nossa aula de número 4. Espero que tenham gostado. Se estiverem interessados no período socrático, pesquisem mais um pouco a respeito. Sigam a gente nas redes sociais. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Compartilhem com os amigos, familiares, que assim a mente cresce cada vez mais. Muito obrigado, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.